Vamos lá turma, vamos começar a montagem aqui do motor da BMW, é uma N46, tá? Aquela prata que está lá, tá? Não vão os pentelhos de prantão e por dizer assim, nossa, você tirou o motor da BMW de novo? Não, é outra BMW, tá? Aquilo é uma prata, não é uma BMW preta, aquilo é uma N46 aspirada, não é N20 turbo, né? Então a galera está olhando, nossa, você tirou o motor de novo, você botou o motor de novo, você tirou, eu não tirei. A gente tira uma vez, retifica e coloca, tá? Então, em cima da bancada está todos os parafusos já separados para a gente poder montar. Todas as nossas ferramentas necessárias aí para a montagem. A bomba de óleo dela está aqui, já feito o seu devido reparo. Cabeçote pronto, olha o espelho que ficou esse cabeçote, olha só. Lindo de ver. E é isso aí turma, e lá embaixo no suporte nós temos o trocador de calor e o valve tronic, beleza? Então vamos virar aqui, ó, o parcial aqui já está montado. Ah, Marco, você não mostrou a montagem do parcial. Gente, é só botar pistão em biela para o lugar e acabou a história. Não tem mais novidade nenhuma disso aí, beleza? Está aí tudo montado? Então vamos virar de novo, vamos virar de novo. Isso. E a gente vai começar agora a montagem aí da bomba de óleo. A bomba de óleo vai aqui em cima. Ó, a corrente está no lugar. A bomba de óleo vai aqui em cima, daí a gente vai botar o pescador de óleo, fecha o cárter aqui. Aí vira, já começa a botar o cabeçote com a vitronic. E o motor parcial estará montado. É isso aí, turma. A gente começou a montagem aqui já. Bomba de óleo aqui já no lugar. Pescador no lugar. Junta já está no lugar. Corrediça aqui da corrente da bomba de óleo no lugar. Então como é que funciona aqui o sincronismo? Você vai deixar o primeiro pistão em cima, tá? Aí você vai vir... Deixa eu montar aqui, peraí. Vamos considerar que o primeiro pistão já está em cima, tá? E está. Que a biela aqui está embaixo. Então, essas partes aqui do contrabalanço, a meia lua fica para cima, tá? E como é que eu sei que ela está devidamente correta? Quando eu faço isso aqui, ó. Essas duas aqui tem que estar uma alinhada. Bota uma régua aqui. Pode ser até uma régua escolar. Botou, alinhou. Bota a corrente lá e já era. O primeiro pistão em cima. Esse é o sincronismo da bomba de óleo da N46. Agora o que eu vou fazer aqui... Agora eu vou colocar o cárter. Depois eu viro. Junta, cabeçote, valvetrone, comando, corrente, balançada. E o motor está pronto. Vamos lá, turma. Agora a gente vai fazer o torque dos cabeçotes aqui. Os parafusos, seis parafusos do meio aqui. Todos esses dez parafusos, na verdade, são três quilos mais noventa graus. Depois, mais noventa graus nos seis parafusos do meio. E depois, mais quarenta e cinco graus nos dez parafusos. Os parafusos aqui da ponta do cabeçote. É um quilo mais noventa graus. Acabou a história. Esse é o torque do cabeçote aí da N46, tá? Em todas as suas variantes. Esse motor aqui equipa a 118, a 120, 318, 320i, a X1, primeira fase 1, né? As primeiras X1 e a Z4. Então, na minha opinião, é um dos motores mais frágeis aí da BMW. E aí, galera, beleza? BMW aqui, ó, já quase pronta, ó. Ih, tá meio escuro aqui. Vamos ligar as lanternas aqui, tá? Ligamos uma. Vamos ligar mais uma aqui em cima. Pronto. Olha aí. Motor quase pronto. Eu nem sei mais que hora é isso. Eu já tô meio perdido no tempo. Coletor todo montado de missão. Coletor de escape todo montado. Agora falta apenas algumas mangueiras aqui. E esses chicotinhos aqui ainda. Pouquinha coisa, tá? E colocar o filtro de ar. Colocando o filtro de ar, eu vou ligar os chicotinhos, as mangueiras, botar água, óleo e fazer funcionar. Ela pega fácil, pega de primeira. A gente vai entrar com o scanner e programar, resetar o parâmetro autoadaptativo. Programar corpo e programar o limite mínimo e máximo do Volvitronic, tá? Sempre é muito importante fazer essas programações. Porque você evita bastante dor de cabeça e evita que o carro caia quadrado. E evita muitos problemas pra você, sua oficina e o seu cliente principalmente. Beleza, turma? Vamos lá? Aqui. Olha o estado desse filtro de ar aqui, ó. Olha esse filtro aqui como é que tá. Será que isso aqui foi trocado? Não faz muito tempo que isso aqui não cai daqui, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar ele com a mão aqui. Vai ser difícil, tá? Mas olha aqui. Olha o estado que tá esse filtro, ó. Isso era o filtro de ar dessa BM aqui. Triste, né? Mas beleza. Olha o filtro novo, ó. Olha o filtro novo. Que filtro bonito, bacana. Olha aí. E esse aqui, filtro de óleo dela. A gente já vai instalar logo, logo aí. Belezinha? Aí você vai me dizer, Marco, mas tem muito parafuso aqui em cima. Mas tem muito parafuso, não tá faltando coisa. E calma. Olha só. Nós temos parafuso aqui, ó. Dos fiozinhos da frente, suporte. Parafuso das barras sustentação superiores. Parafuso de acabamento, tá? Parafuso de acabamento. Travinha que vai lá embaixo. Parafuso que vai aqui no coletor que prende um sensor que ainda tá fora. Dois parafusinhos que vão aqui em cima. Que eu já mostro pra vocês. Esse aqui vai lá embaixo. E esse aqui vai lá embaixo. Então, pouquinha coisa. Coisa rápida. Logo, logo tá tudo pronto. Funcionando. Belezinha, belezinha? Vamos lá. Vou trocar esse filtro aqui. Limpar essa caixa. E, nojo. Olha lá. Tem que ter uma borboleta ali dentro. Coitadinho. Fala, turma. O motor da BMW 46 no lugar. Aqui, tô com o Ravenzinho fazendo aqui as programações. Vou ver a leitura. Vamos dar na partida? Vamos lá, então. Olha aí. Que beleza, hein? Painelzinho apagado. Tudo ok. Tudo ok. Tô bom. Tô bom, sim. Tô bacana. Vamos lá. Vamos abrir esse capô. Vamos ver como é que ficou o funcionamento dele. Ó, ele tem aí, ó. O suco da BMW aí no projetor. Tô bacana isso aí também. Ó, minha Mzinho aí. M, dá o ir pra turma, M. Dá o ir pra turma aqui, ó. Ó, a Mzinho tá sempre acompanhando aqui nos serviços, né? Vamos lá. Tá aí, turma. Motor pronto. Funcionando. Tudo certo. Polinha variável do comando de escape. Não tá grande coisa. Mas, fazer o quê? Né? Vamos andar assim um tempo. Vamos ver como é que ela se comporta. Só dizer assim, ó. Eu me entreguei. A gente troca ela também. Tá? Deixa eu virar a câmera pra mim aqui. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aí. Querem ver mais vídeos de BMW, ó. Vou deixar nos cards finais aqui. O link pra vocês verem. Vídeo de uma outra 320 que chegou com o motor dentro do porta-malas. Algo tenebroso aí. Vou deixar aqui embaixo mais um link da minha antiga oficina. Onde é que eu fiz o cabeçote de uma 320 preta, igual aquela ali. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal. Se você tem alguma coisa a dizer sobre essa BMW, comenta aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. Compartilhe esse vídeo naquelas suas redes sociais. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Você vai ajudar bastante o canal a crescer aqui. Meu, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Vamos até o próximo vídeo, que ainda vai ter mais vídeos daquela BMW ali. Aguardem aí, que não terminou a saga BMW. Está só começando.